A CIDADE NO BRASIL Na pista 4 dos Amigos da Natação Pedro Reis Na pista 5 do Sporting de Aveiro Jorge Ribeiro Na pista 6 do Povo de Santiria Luís Inácio Na pista 7 do Sporting de São João de Veres Jorge Gonçalves E na pista número 8 dos Salesianos Youssef André Barca Vence Miguel Carrilho com 28.72 Na segunda posição Pedro Reis em 29.98 Terceiro lugar Jair Moreira em 32.47 De 26 a 28 de Janeiro A Piscina Municipal das Caldas da Rainha Recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 Primeira sessão às 11 da manhã Segunda sessão às 15h45 Sábado dia 27 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Domingo dia 28 Primeira sessão às 9h00 Segunda sessão às 15h45 Acompanhe em direto em natacautv.pt Para mais informações visite o site www.fpnatacau.pt